Música Bom dia galera, meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo Esse dia maravilhoso em Boituva, vamos conhecer a nossa próxima vítima que é o Luan Luan, é você? Vem aqui comigo, prazer, tudo bom? Tudo bom Eu sou a Gi, você é sua câmera woman e a paparazzi do dia Meu Deus, que bom E aí, primeiro salto? Primeiro salto Como é que você está se sentindo? A adrenalina está subindo agora A minha, né? Está subindo a adrenalina Você que teve essa ideia maluca, conta para mim Cara, eu sempre tive vontade de pular de paraquedas, né? Sempre via na televisão, na televisão Aí eu falei, mano, antes, quando eu fizer 21 anos eu vou pular Fiz ontem e estou aqui hoje Ah, parabéns! Muitas felicidades Vamos comemorar o aniversário nas alturas em grande estilo, então, né Luan? Em grande estilo, vai ser em grande estilo Quem veio com você nessa 21 anos? Mano, veio o meu brother aí Uhul! Ele me incentivou Ele que vai, vai, que é da hora, vai, que é da hora Só que ele não queria pular Não queria, né? Queria só te tacar, né? Não queria, né? Não queria Mas aí acabou que ele está aqui, né? Vai pular O presente é dele, mas eu também ganhei um Ai, que ótima! Assim, bom! Felicidade boa, felicidade compartilhada, né? Compartilhada, isso mesmo Você já conheceu o nosso instrutor, o Terra? Já, já conheci Dá uma voltinha para a câmera, para mim Ele já te passou as informações? Já, já me passou Recapitulando, são 12 mil pés, mais ou menos 4 mil metros de altura Vamos chegar em uma velocidade aí de 250 km por hora Muita adrenalina, diversão e segurança Fechado, Luan? Fechado, beleza A gente sai juntos da aeronave Em poucos segundos eu vou estar na sua frente Quando você me ver, sorrisão Vou lutar Manda beijo, coração, ensinar a paz Vai que vai E ainda mais, fechou? Obrigado Vamos voar? Vamos É isso aí, valeu, galera! E aí, valeu, galera! E aí, Luan, beleza? Certo Como é que está o passeio? É? Como é que está o passeio? Tranquilo, só não couvendo mais nada Mais nada, né? Mais nada, né? Não couvendo mais nada, literalmente E aí, ó, estamos chegando, hein? Na metade do caminho Vamos subir o dobro ainda, fechado? Mas a próxima vez que eu ligar essa câmera vai estar lá na porta do avião Beleza Bom salto pra gente E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Valeu, foi sensacional Cara, fui demais Demais Nossa, eu já quero pular de novo, mano! Já vou de novo Parabéns! Muito louco, valeu! Bom salto aqui com o Luan nação Fala, Luan, como é que tá aí, beleza? A adrenalina lá em cima, hein? E aí, o cara aí é profissional, já saltou, é isso? Já, mano! Incentivou, cara! Só que, ó... Vai pular comigo! E aí, você tá preparado? Preparado a gente não tá, né? Mas... Mas, pelo menos, você entendeu o treinamento? Aí sim! Tudo ok, mano! Bem-vindo a São Paulo paraquedismo Bom primeiro salto! Aproveita, hein, cara! Obrigado! Valeu! Música On occasion Hey, I'll surge and bear a while to break the smell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? First born unicorn Now it's going to go! Now it's just for a car, right? Fuck! 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 E aí, Luan? Por enquanto tá tranquilo, tá de boa Não tô vendo mais nada Espero umas fotos boas, hein? É, mas sabe onde eu vou cair agora E aí, o voo do meu, tá só? Não, o voo tá de boa, tranquilo Por enquanto A gente tá chegando na metade agora? É, ela falou que estamos chegando É, porque aqui o veículo é quanto mais alto, melhor Mais alto, melhor Vamos dar certo Bora, bora E aí, Luan? Ok, só que não tem nada Agora, eu vou dar soz gold Devo que a gente tá chegando E aí, porque a gente tá chegando É, eu vou dar sozinha E aí, eu vou dar sozinha E aí, bem, entra E aí, mas eu vou dar sozinha E aí, mas eu vou dar sozinha Tá vendo? F***! 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 Já quero cular de novo! Na volta de novo!!! Parabéns! Então eu estou aqui com o Luan na sul! Tope, landing! Transcrição e Legendas Pedro Negri